Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa juma'in. Eu me chamo Vitor e estamos aqui para mais um vídeo de estudos do livro Aulas de Língua Árabe da Universidade Islâmica de Madinah, do Cheikh, professor Abur Rahman. Gente, no último vídeo a gente falou sobre a aula 2 e a aula 3, nós fizemos o acompanhamento das lições 2 e 3, mas não terminamos a lição 3. Eu disse que há algumas questões gramaticais naquela lição que mereciam um vídeo só, principalmente porque são questões que vocês podem voltar nesse vídeo e assistir de novo para poder entender sem precisar assistir toda a aula de novo. Aqui é o foco na questão gramatical. Esse documento que vocês estão vendo aí, ele chama Handout. Handout. Então, Handout são um dos recursos que o professor Abur Rahman, o Cheikh Abur Rahman, disponibilizou lá no site dele, o site que eu já deixei aqui na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos dessa série. E aí eu traduzi essa página 4, que se chama Aljumulatulissimiyah, que é o que a gente vai estudar hoje. E aqui está a minha tradução. Posso até deixar disponível para vocês sem nenhum problema. Lembrando que a tradução é minha, então o autor original está livre de qualquer erro possível dessa tradução. Tá bom? Então vamos lá. Essa é uma aula básica, gente. A gente tem que lembrar disso, tá? As coisas que a gente está vendo aqui são apropriadas para o aluno iniciante, para o aluno que está começando agora. Porque a júmula ismiah e a júmula, no geral, a oração, a frase, ela tem mais a oferecer, ela tem mais questões a se tratar, além dessa. Isso para todas as questões gramaticais. A gente costuma ver a superfície e depois vai mergulhando aos poucos na gramática. Isso é qualquer língua, né? E a língua árabe, que é uma língua tão rica, seu aspecto gramatical, tem muito a oferecer. Então a gente tem que sempre lembrar disso, ok? Então nós temos aqui, Aljumulatulissimiyah, eu traduzi como oração nominal. Por quê? Porque o termo em português, oração, é uma frase que tenha verbo, uma frase que faça sentido completo. Eu traduzi inicialmente como frase, porque é normalmente como se traduz a palavra júmula, só que depois eu pensei bem, vamos usar os termos que a gente costuma usar na nomenclatura gramatical brasileira para não ter grandes confusões de interpretação. Então, o que é uma oração? Essas são as palavras do autor, tá? Essa aqui é só a tradução. O que é uma oração? Uma oração é um grupo de palavras que juntas formam um sentido completo. Exemplos, Mohamed é um aluno, Hamid está doente. Os ingredientes principais de qualquer oração são um sujeito e um predicado. O sujeito nomeia uma pessoa, um lugar ou uma coisa sobre a qual estamos falando. O predicado é o que se declara sobre o sujeito, a informação que a gente tem sobre o sujeito da frase, da oração. Em outras palavras, o predicado é a parte de uma oração que expressa o que é dito sobre o sujeito. Nas duas orações acima, no exemplo que a gente acabou de ver, Mohamed e Hamid são sujeitos e é um aluno e está doente e são predicados. Essa informação também é apropriada para explicação na língua portuguesa, acho que também na língua inglesa, na língua espanhola. Então, no geral, as línguas funcionam dessa maneira. E aqui a gente vai entrar na nomenclatura gramatical árabe. Então, na língua árabe, há dois tipos de oração. Então, essa é a peculiaridade da língua árabe. As divisões são feitas de duas maneiras. Jumula tolismia ou a jumula tofialia. A oração que se inicia... Deixa eu subir lá o pdf. A oração que se inicia... Preste atenção nessa informação, porque eu tive até então muita confusão sobre esse assunto. E um irmão aí, que é a Lau Recompense, me ajudou a entender essas questões. Porque quando uma oração, uma frase, começa com um isman, lembrando que isman, aqui a gente traduz como substantivo, inclusive nos textos do autor ele traduz como noun, mas é toda uma categoria de palavras da língua árabe. Às vezes, um isman não vai ser um substantivo para nós. Por isso que eu coloquei ali barra nome. Aí eu estou traduzindo a palavra literalmente, nome. Mas um isman... Deixa eu só fechar o whatsapp aqui, senão vai ficar tocando. Um isman é toda uma categoria de palavras, de classes de palavras, que a gente vai descobrindo e vendo ao longo das aulas. Mas aqui não é somente substantivos. Então, a oração que se inicia com um substantivo, um isman, é chamada de oração nominal, jumula tolismia. Já a oração que se inicia com um verbo, fi'l, também uma categoria de palavras, mas nesse caso é correspondente ao nosso verbo, é chamada de oração verbal, ou seja, a jumula tolismia. Nós iremos discutir nesta lição a oração nominal, a jumula tolismia. Então, uma oração nominal, ela é uma oração nominal simples, porque como eu falei, há questões complexas sobre esses assuntos que não serão discutidos agora, porque estamos no nível inicial. Então, zeydun alimun, zeydun é instruído, no sentido de tem conhecimento, fótimatu, alimatu, então aqui no caso do feminino. Fátima é instruída. Alwalha do zakayun, 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 será que é isso? Ou está escrito errado? Deixa eu ver no texto original, porque dá um trabalhinho, viu? Com o zakayun, é isso mesmo, ali está escrito errado, gente, zakayun, lá está com fatha em cima do kaf, porque para escrever árabe no word, estou apanhando, viu? Estou apanhando, não está tão fácil não, mas isso é o de menos, né? Gente, cadê meu pdf? Agora, tá, então aqui está com fatha em cima do kaf, mas é zakayun, inteligente. Então, a menina é bonita. Então, essas são jumlat ismiya, são frases nominais. Assim como na língua inglesa, que é essa tradução, e na língua portuguesa, a oração nominal tem duas partes. O sujeito, almuptada, e o predicado, alchobr. Aqui tem o sujeito, né? Só que a gente vai ver também que na jumla fielia, o fa'il também vai ser traduzido como sujeito. Mas é importante lembrar que almuptada é relação à jumla ismiya. Quando você vir a tradução, as duas serão sujeitos. Mas aí você, quando você... Bom, quando a gente for discutir a jumla fielia, a gente vai discutir isso. Mas é importante dizer que a tradução é só um correspondente, tá? Não se prenda à tradução. Sempre procure o termo em árabe, que já que você está estudando árabe, é muito mais apropriado. Tá bom? Então, almuptada é o sujeito, e alchobr é o predicado. A palavra com a qual se inicia a oração nominal é chamada de sujeito, almuptada. E a outra parte da oração, que é o que se declara sobre o sujeito, é chamada de predicado, alchobr. Normalmente, o sujeito da oração nominal é um substantivo definido. Deixa eu subir a página. É um sujeito definido, né? É um substantivo definido. Desculpa, substantivo definido. Ou um nome próprio, como Zeid e Fátima, ou um substantivo com artigo definido. Aí você pode pensar, tá, mas substantivo definido e substantivo com artigo definido não é a mesma coisa? Aí é que está a questão que eu falei para vocês. Quando a gente tem noun em inglês, geralmente se refere ao ismon. Só que ismon não é simplesmente substantivo, né? A oração, a jumulatfilia, pode começar com rava, pode começar com vélica, que são as palavras que a gente acabou de aprender. E ainda assim, uma jumulatismia. Porque o rava e o velica são ismonishara, são ismon também, né? Então, o plural de ismon é asma'un. Então, ainda assim, eles são ismon. Eles não são o substantivo que leva um alif lam, mas eles são um ismon ma'rifa. Eles são um substantivo, um substantivo não, um nome definido. Acontece essa confusão quando a gente envolve tradução. Por isso que eu estou falando que é sempre melhor a gente se referir aos termos árabes. Mas aqui eu estou traduzindo o texto do autor. Então, ele coloca lá um substantivo definido. Mas eu coloquei entre parênteses aí, ó, ismon, tá bom? Ismon. Não exatamente um substantivo, mas toda uma categoria de classe chamada de ismon. Um nome próprio, como o Zeydun e o Fátima. Um substantivo com um artigo definido, no caso, o exemplo aqui, aluala do albinto, né? O menino é menina. Ou um pronome, como eu acabei de falar também, né? Pode ser rua, pode ser ria. E aí a gente vai ver isso mais pra frente. Rua, ria significa ele e ela, tá? O predicado é normalmente indefinido. Não recebe alif lam. E concorda em gênero com o substantivo. Então, quando a primeira palavra vai ser, como a gente viu lá, né? Fátima tun, alimatun. Então, quando o Fátima, por ser feminino, alimatun também é feminino. Então, o Hobart concorda com al-muttada. Tanto o sujeito quanto o predicado são do caso nominativo. Marfuran. Isto é, teramboma ou duplodoma. No caso aqui, tanuin. Sobre os casos, a gente ainda vai falar. Mas, no geral, os substantivos árabes têm três casos gramaticais. O que, traduzindo, a gente chama de nominativo, acusativo e genitivo. Em árabe, a gente chama de ismur marfuran, que é o nominativo. Mansubun, que é o acusativo. E majruran, que é o genitivo. A gente vai aprender o genitivo daqui a pouquinho, né? Assim, acho que na aula cinco já. Então, isso significa que quando ele é marfuran, ele vai ter um sinal de rafir. Ele vai ter um sinal do caso nominativo, que neste caso é o doma, né? Ou o tanuin. Tá bom? Também é uma informação importante, mas a gente vai ver mais explicações nas próximas lições, insha'Allah. E aí, acho que já acabou. Isso, o documento já acabou. Essa foi só a tradução da página quatro, tá bom? Página quatro do Handouts. Também estão disponíveis lá no site que eu deixei para vocês aí. Ok? Então, tudo que vocês viram aqui, foi o que eu acabei de ler em português aí para vocês. Então, a tradução que eu fiz. Tá? Bom, o objetivo dessa aula era isso. Era explicar o que é uma júmula tolismia. Eu já fiz essa explicação num vídeo longo aí que eu chamei de introdução gramatical, né? Usando esse slide do mesmo professor, né? Da Abdurrahman, o Cheikh Abdurrahman. E aí ele explica lá a júmula tolismia. Então, há uma frase que começa com um substantivo. Como eu já expliquei, um isman. Ele tem um moptada e tem um khabar. O moptada é difícil, né? Três línguas inglesas, português e árabe. Às vezes dá uma confusão aqui no cérebro. O moptada é sempre nominativo. Isso é. Marfouan. E o predicado é sempre marfouan também, né? Se for um ismo, né? Se for uma palavra. Se for uma palavra. O sujeito é principalmente definido. Não sempre, tá? Ele pode ser ispunmarifa, mas não sempre tem suas exceções. E a mesma coisa, o predicado, ele é principalmente ispunnecro. Um substantivo indefinido. Com suas exceções também, a gente está vendo casos simples, como eu já expliquei. Então, aqui, o moptada. Começo da frase, são marfouan, acabam com doma. E são marifa. Olha o hadha aqui também, ó. O hadha também é um moptada. E aqui nós temos khabar. Eles são marfouan e eles são ispunnecro. Ok? Então, esse slide eu já expliquei para vocês. Eu fico atrapalhado quando envolve traduzir para português, inglês, árabe. Mas, inshallah, espero ter ficado claro aqui. Não é qualquer erro neste vídeo, nessas lições. São de responsabilidade minha. E Allah e seus mensageiros estão livres disso. Agradeço a todos vocês. O cachorro do meu vizinho começou a latir. Então, eu fico por aqui, gente. Assalamu alaikum. Wurahmatullahi wabarakatuh. Ma'a salamat.